Me leva aqui a lista que eu fiz. Os grandes erros do Sixers. E o que foram azar. Tem dois azares grandes. O primeiro foi a troca pelo Fox. E tudo bem. Eles tomaram a decisão de subir. Mas em retrospecto. Claro, foi um desastre. Eles poderiam ter selecionado o Tatum. Foi a primeira escolha geral. Eles poderiam ter Embiid e Tatum juntos. Só que na época todo mundo defendia. A escolha do Fox. Ele parecia ser o cara ideal. Para jogar com o Simons. E era considerado o favorito. Para a primeira escolha geral. A gente sabia que o Lonzo ia ser a segunda escolha geral. Foi meio maluco. Todo mundo decidiu. Todo mundo sabia que o Lakers ia selecionar o Lonzo Ball. Todo mundo decidiu. Na segunda escolha geral. E volta aquela coisa. O Lakers tem o direito divino. De ter todos os jogadores que eles querem. E foi assim com o Lonzo. E aí tem toda a história. Que o Foltz vai fazer um treino com o Celtics. Que tinha a primeira escolha geral. Se não. Era isso. O 7-6 tinha a terceira. E aí do nada. O Celtics. Putz. Pô 7-6. Se você não quer trocar aqui pela primeira escolha. Deveria ter sido a maior. Red flag. Mesmo que eles não selecionassem. Mesmo que o Celtics selecionasse o Taiton com a primeira escolha geral. Em retrospecto teria sido melhor. Mas era uma escolha defensável o Foltz. Não dava para imaginar o que ia acontecer com o Foltz depois. Porque até. É uma coisa meio sem precedente. A lesão que ele teve. E o fato dele. Desaprendeu a arremessar. O problema do nervo. Se não me engano. No ombro. Sim. Isso aí é uma história muito. É uma história que aliás. A gente não sabe ali inteiro até hoje. O que aconteceu. O primeiro ponto. Gabriel. Na verdade. É que ele aparece no Training Camp. Com um arremesso diferente. Ele mudou totalmente a mecânica de arremesso dele. No meio da. Entre o draft e a apresentação dele para o time. Em três meses. Aparentemente o time não monitorou isso. Não monitorou que ele passou três meses treinando para mudar a mecânica de arremesso dele. E tinha a ver com a dor no ombro. É. Provavelmente já tinha a ver com a dor no ombro. Porque não havia nenhum motivo. Ele é um cara que. Para quem não sabe. Ele era um jogador ofensivo. Basicamente completo. Ele chutou 40 para 41%. Para três pontos do desejo de Washington. Não havia motivo para ele mudar a mecânica de arremesso dele. Algumas pessoas diziam que era uma mecânica baixa. Mas assim Gabriel. Se o seu problema é mecânica baixa. Alta não. Alta não é problema. Mas mecânica baixa. Você não muda de uma hora para outra. Sabe? Você vê se ela vai funcionar no NBA. Ver se você está conseguindo fazer seu arremesso lá no NBA. E aí se não conseguir. Se tiver problemas. Você muda. Não é motivo para você já ir mudando. Especialmente quando você é um excelente arremessador. Como ele era no nível universitário. Então é. E a partir daí. Só desandou. Só foi. Pladeira abaixo. Para mim isso foi. Para mim isso foi azar. Para mim. É azar. Sim. Claro. Em retrospecto. A gente sabe que a escolha deveria ter sido o Taiton. Mas. Foi azar. E o outro azar é. Pouca gente escolheria o Taiton. É. Muito. Pouquíssimas pessoas escolheriam o Taiton. O Taiton era o meu jogador favorito naquele draft. Eu teria escolhido Markel Fulson primeiro. É isso que. Esse é basicamente o que eu tenho a dizer. E. E tudo que aconteceu com o Ben Simmons. Outra escolha que. É. Ninguém. Não era questionável. Era. Pô. Ben Simmons vai ser um. Quem vai ser a dois? Eu sou o Brandon Ingram. Vai ser o Jalen Brown. Era. Essa discussão naquele draft. E. Era um baita atleta. Jogou em uma universidade. Jogou em LSU. Né. Que é um time horrível. Nem foi para o torneio da NCAA. Ele não quis jogar o NIT e tal. Mas isso acontece. Só que ninguém nunca ia imaginar. Que ele não ia. Assim. Não é que ele não ia. Melhorar como arremessador. Ele não ia arremessar. Ninguém nunca ia imaginar. O que aconteceu com o Ben Simmons. E. E para mim. É outra coisa. Que não tem como o Seven Sixers. Controlar. Eu não sei se tem. Se ele fosse para o Sports. Eu não. Eu não sei. Se tinha como salvar. O Ben Simmons. Porque ele é um. É. É difícil entender. Não dá para saber direito. O que passa na cabeça dele. Porque eu. Um cara que. Fazia. Tantas coisas bem. Numa quadra. E tinha um buraco. Tão gritante. Como ele. Nesse. Com o Ben Simmons. Eu não culpo. No Seven Sixers. Porque. É outro cara. Que foi uma situação única. É. É. É bem por aí. Eu tenho uma coisa. Eu vou dizer sobre isso. Na verdade. O Jonathan Guivoni. Que hoje está na ESPN. Mas na época. Eu acho que ele ainda estava no Draft Express. Que era um projeto dele. Que foi o que alçou ele. Aí para a ESPN. Analista de draft. Da NBA. Da ESPN. É o parceiro dele. Está no Portland for Blazers. Agora. Isso. Mike Schmitz. Que fazia aqueles vídeos ótimos. Do Draft Express. Ele é agora. Ele é consultor do Blade. O assistente de gêmeas. O Blade. O assistente de recrutamento. Alguma coisa assim. É. Ele falou na época. Uma coisa que se provou verdadeira. Assim. Uma coisa que se provou verdadeira. Mas assim. Ninguém ia deixar de escolher o Benzinhos. O Benzinhos. O Benzinhos falou disso. Mas ele dizia. Existem comentários. Dos bastidores. Algumas pessoas que questionam. O amor dele para o basquete. Isso tem todo ano também. Se ele tiver. É. É. Se ele tiver. Se ele tiver uma lesão. Por exemplo. Se ele vai. Se esforçar realmente. Para voltar. Ou se tem um contrato. Aí enorme. Se ele simplesmente vai levar. Do jeito que for. Sabe. E isso sempre tem. Como você disse. Mas nesse caso. Se provou verdadeiro. Porque assim. É a única forma de se explicar. Um cara que tem um buraco gritante. No jogo dele. E nunca trabalhou nele. E nunca. Nunca mostrou grande interesse nisso. Ele é a perfeita visão. Na NBA. Do meme lá. Do cara pegando. Do. Da casa pegando fogo. Falando. Não. Tá tudo bem. Bem-se nos ruas. É isso. Bem-se nos empresas. Estão vivendo uma realidade paralela. Tá todo mundo. Acabando com ele. A casa tá pegando fogo. E ele não se importa. Esse é o grande problema. Ele não passa a imagem. De alguém que tá se importando. Com a ladeira que ele tá descendo. Na carreira dele. A carreira dele basicamente acabou. E ele não se importa com ele. Passa a menor impressão. Onde que tá se importando. Sim. O encaixe dele com o Embiid. Acabou nunca sendo o ideal. Mas... Nunca foram amigos também. Depois se descobriu que eles realmente. Não fazem a menor questão de ser amigo do outro. Embora trabalhassem bem. Tem que ser isso. É isso aí. Não precisa ser amigo. Tem que trabalhar bem. Mas... É o normal, né? Mesmo... É. Mas assim. Seria melhor se ele soubesse que eles tinham uma amizade um pouco... Uma amizade não. Mas uma relação um pouquinho mais quente. Porque realmente parece que a relação deles é extremamente fria. Sim. E... Eu lembro... Me chamou a atenção. Não sei se você lembra daqueles vídeos do Matisse Tybal. Aqueles vlogs do Matisse Tybal. Na bolha, né? Que foram muito legais. E nunca estavam o Embiid e o Ben Simmons juntos. Nunca estavam. E... Acho que... Em retrospecto não. Mas assim. Pra mim é um baita azar. Toda a situação do Ben Simmons. É um baita azar com o Cíceres. Agora os erros... Do... Do Philadelphia 76ers de fato. A insistência com o Brad Brown. O Brad Brown ficou dois anos a mais do que ele deveria ter ficado. Ele... Claramente ele... Tinha um time muito difícil de montar na de mãos dele. É verdade. Mas a equipe insistiu muito nele. Mais do que deveria. E custou a eles também o Jimmy Butler. Porque... O grande problema do Jimmy Butler... Nunca foi com o Embiid. Eles se dão... O Embiid... Elogiam o Jimmy Butler pela imprensa. O Jimmy Butler também elogiu o Embiid. E... O próprio Embiid já... Mandou em direto. Assim... Pô... Como que a gente vai ver esse cara? E tal. Não sei o que. Mas o problema do Jimmy Butler... Era com o Brad Brown. E... Dava pra... Na minha opinião... Claro que foi de forma. Mas vendo a entrevista do Jimmy Butler falando sobre o assunto... Eu acho que dava pra ter salvo... Salvo... A... A relação. Porque depois daquele ano do Raptors... Era claro que precisava de uma mudança. Só que... Você perde o Jimmy Butler... Você insiste mais um ano no Brad Brown... E aí você traz o Doc Rivers... Que eu também não sou muito fã... Mas pra mim de todos os erros aqui do Sixers... A insistência do Brad Brown é o maior. É. Sem dúvida. Eu também acho. Eu acho que esse é o grande ponto. Brad Brown... Falei que Brad Brown é horroroso. Eu acho que exagerei um pouco... Porque assim... Quem é Ricardo Stabolito também... Pra comentar... Esse técnico da NBA... Um cara que chega a ser técnico da NBA... É horroroso. Vamos... Vamos com calma também. Às vezes a gente é um pouquinho caloroso demais... Comentários. O Brad Brown... Ele não vai ser o técnico do time campeão da NBA... Isso é muito claro. Tanto que ele não voltou a ser técnico do principal time nenhum... Depois que ele saiu... É, como sabe. Do Sixers. Exatamente. Então assim... É... Esse é o grande erro. Pra mim esse é o grande erro. Pra mim é... Eu concordo com você. É porque não só é um erro ter mantido... No caso, né... Como eu falei... Basicamente custou de perder o Jimmy Butler. Tudo bem... O Jimmy Butler... Ele dá mais um passo na carreira dele... Quando ele chega no NBA... Ele sobe a um nível... Que ele não estava... Nos Seven Sixers... Mas... Ainda mais que eles pagaram um pouco por ele... Na troca com o T.B. Woods... Ele era... Perfeito... O que a equipe precisava... Enfim... Perdeu ele... É... A contratação do Al Horford... Nunca fez muito sentido... É... A contratação do Al Horford... Tem muita cara de... Eu preciso tirar o Al Horford... Do caminho do Embiid... Então o melhor jeito que eu tenho... É colocar do lado dele... Porque o Al Horford... Em certo momento... Se criou essa imagem... Que o Al Horford... Era o anulador do Embiid... Em playoff... Especialmente... Então... Sinceramente... É muito louco isso... Mas eu acho que tem um pouco disso... Eu acho que eles falaram... Quer saber... Eu acho que vou tirar o Al Horford... Do caminho do Embiid... E o único jeito de fazer isso... É contratá-lo... E... Foi estranho... Foi estranho... Nunca... 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 Um cornô... Isso aí é bem claro... Um parte da contrata... Que eles depois tiveram que pagar... Para... Para se desfazer... Para se desfazer... E nunca... E o Al Horford... E aí o Al Horford... Voltaria ao caminho do Embiid... Né... No Celtic... Voltou ao caminho... Ficar no caminho do Embiid... É assim que funcionou... É... Teve... Assim... Inimaginável... O Al Horford ter... Essas últimas duas temporadas... Que ele teve também... Né... Um nível altíssimo... Que ele jogou... E... Teve... Todo um imbróglio... Com o Brian Columbo... Né... Que foi contratado ali... Meio que para... Para empurrar... O Sam Hink... Né... E funcionores... O Sam Hink... Pede demissão... O Brian Colangelo... Ele era um brand... Né... Ele era uma marca... Porque a família Colangelo... É muito importante do NBA... E o Jerry Colangelo... É... Se eu não me engano... Até hoje... Ele é o... O... Presidente de honra... Né... Da... Da... UFC Basketball... É o... Dirigente lendário... Da NBA... O Brian Colangelo... Chega com esse peso... Da marca Colangelo... Né... É... Do... Nepotinho... Que aí... Vamos... É... Sim... Até porque o Jerry Colangelo... Na verdade... Ele assume... Com o presidente de operações... Do Sixers... E para o próprio filho... E para a CGM... Foi assim que chegou... Né... Na verdade... Foi isso que aconteceu... Mas foi uma... Foi uma... Sugestão agressiva... Da NBA... Tratar... Ele... Sim... E o Sam Hink... Acaba saindo... Ele... Ele publica aquela... Lendária carta... Né... Estricando tudo... E tal... Não sei o quê... Ele é... E depois... O Brian Colangelo é demitido... Depois... O The Ringer... Faz um trabalho... Assim... Mas... Uma reportagem... Que eu recomendo muito... As pessoas que... Leiam... Não sei como... Um texto em inglês... Ou... Vai lá... Pera o Google... Tá tudo... Porque descobrem... Que ele tinha vários fakes... No Twitter... E que ele ficava falando mal... Dos jogadores... Ficava falando mal... Do Sam Hink... Que era o... O presidente... Da época do... Do processo... E... Falava várias merdas... E dava dicas... Assim... Para os repórter... Blogueiro... Ó... Por que você não vai lá... Com fulano... E pergunta sobre isso... Isso... E isso... E tal... É um negócio bizarro... E tipo... A forma como eles descobriram... É que as contas seguiam... Tipo... A... O filho do... Do Brian Colangelo... A esposa... O time da universidade... Que ele jogou... Que ele estudou... E tal... Não sei o que... E... Eu entendo... A saída do Sam Hink... Eu acho que o Sam Hink... Ele cometeu erros... Que... Que acabaram... Prejudicando ele... Né... E... Ele poderia ter feito... Ter sido um pouco menos... Descancarado... Ele poderia ter... Trazido um pouco mais... A imprensa pro lado dele... E tal... Mas... Ele cometou muitos erros... Mas a contratação do Brian Colangelo... A relação dele com agentes... Né... É... A relação dele com agentes... Era muito ruim... Era... Sim... Ele realmente queimou... Com algumas pontas do Sixer... Nesse sentido... É... Que eles estão tentando reparar... Até hoje... E... Mas essa contratação do Brian Colangelo... Pressionados pela NBA... É... E o... O desastre que ele foi... É... Eu não sei nem se dá pra colocar em azar... Porque não tem como o Sixer controlar... Que o General Manager deles... Vai ter... Vai ficar batendo boca com gente no Twitter... É... 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 Meio complicado... Né... Cara... Eu não sei se você... Kevin Durant... Que todo mundo hoje assume... Eu já sabe... Que ele tem contas fake... E vai ficar enchendo o saco... Pela internet... Né... É... Então é... É... Você não cumpra que outros jogadores... Ou dir... Especialmente dirigentes... Esses caras... Né... Pô... Pô... Mas o que fazer... 50, 60 anos de idade... Né... Mas o que fazer... Assista o podcast Cara dos Esportes... Na íntegra aqui no YouTube... Ou então escute no Spotify... E principais aplicativos de podcast... Bota no fone de ouvido... A próxima vez que você sair de casa... Tenho certeza que você vai gostar...